Na casa de Laudelina, todo ano é assim. Eles se reúnem para a confraternização de Natal, do mais novo até o mais velho integrante da família. Ninguém fica de fora. Sempre foi assim, desde quando eu me entendo que sempre foi assim. Família grande, se reunindo, sobrinhos, cunhados, netos da minha mãe. A casa sempre cheia, sempre foi uma festa no Natal. Para montar a ceia foram gastos 700 reais e todos colaboraram. Mas para comprar os itens dentro do que foi arrecadado, foi preciso contar com as promoções. Tivemos que correr preço, porque hoje está difícil fazer uma ceia. Os produtos estão todos caros, todos salgados, como diz o outro. Mas devagarzinho a gente vai fazendo. Essa aposentada chegou cedo no supermercado para fazer as compras de fim de ano. E já tem uma ideia do que vai comprar. Vai dar preferência aos produtos com preços mais baratos. As coisas já estão muito caras, então a gente tem que escolher andar muito dentro do supermercado, para ver o que a gente compra mais em conta, né? Vai comprar bastante. Antes de preparar as delícias da ceia, é preciso fazer a lista de compras para não deixar de fora nenhum ingrediente. Economistas recomendam que se faça pesquisa e planejamento para diminuir os custos. Procurar produtos com preços promocionais é uma boa alternativa. Primeiro ponto, tem que pechinchar. A pechincha é sempre bem-vinda. Segundo ponto, é antecipar as compras do ano natal. Até porque tem o dólar um pouco alto e a compra, quanto antes ocorrer a compra, o consumidor está se prevenindo dessa alta do dólar, que tem uma transmissão nos preços internos um pouco demorada. Como os produtos importados ficam mais caros, com dólar mais alto, então escolher produtos nacionais é uma escolha razoável nesse sentido. Para o economista, as datas festivas de fim de ano proporcionam um aquecimento na economia, mesmo com aumento em algumas mercadorias. O Instituto Fecomércio realizou pesquisas sobre qual será o destino do 13º salário. O levantamento mostrou que os principais destinos para o abono do trabalhador fluminense serão Poupar, 43,7%, comprar presentes de Natal, 31,4%, quitar ou abater dívidas, 29%, e comprar produtos para ceia de Natal, 26,1%. Espera-se que o nível de emprego tenda a crescer um pouco nesse final de ano, com os empregos ditos provisórios, e com isso a renda interna da população brasileira tende a crescer, e o consumo tende a aumentar. Pensando nesse lado do consumo aumentando, possivelmente teremos um Natal melhor para as famílias no final desse ano.